Bom dia, senhores! Hoje a gente está aqui no apartamento do condomínio Paul Cezanne, no Veiravos. Uma das melhores localizações do Veiravos. Está bem em frente ao Parque do Idoso. Há cinco minutinhos de caminhada do Manaus Plaza Shopping e, consequentemente, do Amazonas Shopping. Esse aqui é um apartamento de dois quartos, sendo uma suíte com uma planta muito legal, bem distribuída. Você pode ver que a sala já é relativamente boa e a parte da sala de jantar fica melhor ainda, fica mais ampla. Com esse conjunto de espelho aqui, dá uma sessão de amplitude maior ainda. Cozinha estilo americana, com os armários projetados já, tudo prontinho. Um diferencial bem legal, área técnica para os condensadores dos ar-condicionados. Hoje em dia, ninguém mais está aguentando manter condensador na varanda, não é verdade? Aqui uma varanda bem gostosa. Ele tem 67 metros quadrados e um diferencial excelente. Ele tem duas vagas cobertas na garagem, tá bom? Duas vagas. Então aqui que eu vou mostrar um pouquinho agora para vocês dos quartos. Essa daqui é a suíte do casal. Como eu falei para vocês, são dois quartos sendo uma suíte, tá bom? Aqui a gente já tem todos os móveis planejados de excelente qualidade. São móveis muito bonitos e de muito bom gosto, tá? Ar-condicionado split, que inclusive eu esqueci de falar que na sala também tem um ar-condicionado split de 24 mil meteústos. Esse aqui da suíte de 9 mil, certo? Banheiro da suíte aqui. Amplo, bem legal. Vamos ver aqui agora o banheiro social, no mesmo padrão. Tudo arrumadinho, com uns boxes, com armários planejados, espelhos. E o quarto, o quarto menor, também com um armário planejado. No mesmo padrão da suíte, para não perder ali o padrão, né? Ar-condicionado split de Samsung, vir os dólar de 9 mil meteústos também. Qual que é o preço desse apartamento, João? Até o preço diferencial desse apartamento. Ele custa muito menos do que ele vale. Ele está saindo de 510 mil por 465. Olha, mas já está no menor preço, tá? Pode pesquisar, você não encontra apartamento no Pols Rezane, dois quartos, sendo uma suíte, com duas vagas de garagem, por esse preço. Chama a gente no WhatsApp, esse apartamento aqui vai ser teu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho